Olá, meus irmãos e meus amigos. Passo aqui para deixar uma reflexão e uma resposta a um dos ministros do STF, ministro Lewandowski, que por causa de uma necessidade que eu acho prudente, que foi suspender no dia da eleição o porte de arma. Se não me fala a memória, é tanto pelo SIGMA como pelo SINARME, tanto o porte estadual ou nacional de arma, pelo SINARME, que é o sistema da Polícia Federal, ou pelo SIGMA, aos CAQs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, que é pelo Exército Brasileiro. Eu acho extremamente prudente, porque tanto a direita quanto a esquerda existem pessoas com armas e extremamente apaixonadas e idólatras com as suas percepções políticas, filosóficas e ideológicas. Porém, fica evidente que a preocupação do ministro não é apenas a prudência de tomar uma decisão como essa a fim de proteger a população e evitar efeitos colaterais num momento tão polarizado como nós estamos vivendo. Olha o absurdo da fala do ministro. Dá uma olhada e depois a gente volta aqui. Conforme é possível verificada a leitura do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, são alarmantes os números concernentes aos estoques de armas de fogo em poder da população, sobretudo pela facilidade dos registros concedidos a supostos caçadores, atiradores desportivos e colecionadores, abrigados sobre a cada vez mais conhecida e mal falada sigla CACS, que vem despertando crescentes suspeitas quanto às suas reais finalidades. Mais conhecida e mal falada sigla CACS, que vem despertando crescentes suspeitas quanto às suas reais finalidades. De uma olhada, né? Surreal. Primeiro ponto na fala dele. São alarmantes os números de estoque de armas de fogo da população. E o que eu só gostaria? Quais são os relatórios disponíveis ao senhor sobre o crime, criminosos, o crime organizado, a única preocupação do senhor e do STF é o que está em posse e porte do cidadão de bem, que passou por um crivo psicológico, que passou por um crivo judicial, todas as certidões criminais e cíveis de esfera estadual, distrital, no meu caso, que estão em Brasília, e federal foram apresentadas tanto ao exército, se for um CAC, e tanto à Polícia Federal, se for um portador de arma de fogo. Aí ele coloca aqui uma falácia. Facilidade de registro. Não existe facilidade de registro. Eu conheço inúmeros donos de clube. Não existe facilidade absoluta nenhuma de registro. Eu peço ao senhor, né? O senhor é ministro do STF. Hoje somos mais de 700 mil CACs no Brasil. Prove essa falácia mostrando o relatório de efeito colateral. Prove quantos de nós somos criminosos, bandidos, traficantes, narcotraficantes. Mostre-me o efeito colateral, ao invés de abraçar a bravata e marginalizar nossa comunidade mediante a opinião pública. Desses 700 mil, o senhor não vai conseguir apresentar nem 10%. Eu acredito que o senhor não consegue apresentar nem 1% de nós como criminoso. Pra você ter noção, existem no Distrito Federal, do meu conhecimento, efeitos colaterais no manuseio de arma de fogo. A pessoa tem que estar em constante treinamento, a fim de se tornar conhecedora de técnicas e conhecedora do seu próprio equipamento. Só um procedimento. E até um deputado, um candidato a deputado, que levou um ex-bandido pra atirar. Cantador de funk, inimigo da polícia. Só bastou isso. Toda a comunidade acendeu o alerta e reprovou essa situação, porque os donos de clube aqui não são aventureiros, nem meninos. São pais de famílias, empresários e empreendedores. Eles não estão aqui pra dar voz a criminosos. Eles estão aqui para que a gente usufrua a nossa liberdade e um esporte que é extremamente familiar. Mas o que é mais surreal, a conhecida e mal falada sigla CAC. Senhor ministro, senhor Brada, vez ou outra, ser defensor da democracia. Isso aqui é má fé. Isso aqui é piquinez de caráter e piquinez de alma. A única sigla de fato mal falada no nosso país se chama STF. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Por favor. Mal falada e conhecida sigla CAC. Que vem levantando crescente suspeita sobre as suas reais finalidades. É extremamente irresponsável, surreal essa fala. Somos cidadãos, sou empresário, sou pastor, sou casado, sou pai de quatro filhos, escritor de onze livros, suspeita sobre as nossas reais finalidades. São mais de vinte e cinco clubes de tiro em Brasília. Nenhum marginal, todos homens sérios, pais de família. Eu não conheço um meliante no nosso esporte. Homens amorosos, homens de fé, homens que não são radicais e nem polarizados, politicamente falando, são conservadores, porém não são pessoas apaixonadas ao ponto de intentar contra a vida e a liberdade de ninguém. Uma extrema irresponsabilidade para alguém que se coloca na posição de ministro do Superior Tribunal Federal e defensor da democracia. Sua fala não é democrática até porque o senhor não conhece talvez nenhum de nós entre os setecentos mil que existem nesse país com um pequeno efeito colateral, ok? Onde todas as instituições possuem seus desviantes. Na igreja, evangélica, na católica, no STF, na política, na polícia, na família, em qualquer lugar, existe efeito colateral de alguém que é desviante da finalidade. Agora o senhor quer macular por volta de setecentas mil pessoas? Extremamente complicado. Mas vamos ao STF. Vamos lá ao que verdadeiramente importa. Eu estou aqui como defensor da minha comunidade, ok? Conhecida e mal falada sigla CAC. Infelizmente, deixa eu falar algo para o senhor. Ministros do STF são portadores de poder, mas não são portadores de autoridade. Poder é a força exercida contra alguém e às vezes a favor de si mesmo. Autoridade é o reconhecimento daquilo que a pessoa é. Não admiramos, não elegemos ministros, sabe? Creio que é ilegítima a posição dos onze ministros, porque por fundamento áureo na nossa Constituição, a indicação do presidente aos ministros. E os senhores se portam como guias do nosso país. E não é um exercício democrático, porque não escolhemos os senhores. Não podemos discordar dos senhores. Não há uma oitiva da população daquilo que nós queremos. Desde o Estatuto do Desarmamento, a população votou a favor da manutenção desse direito, dessa liberdade. E há um atropelo, sabe? Então, não admiramos os senhores. Não os elegemos como representantes do povo. Então, sobre a nossa liberdade, os senhores não possuem toda essa moral. Os senhores não são nossos proprietários. O alvo do servidor público é servir a comunidade e não dominá-la. Ok? Mas falando sobre a incoerência das siglas. Por causa de mandos e desmandos, não é a sigla CAC que está sendo mal falada. É a sigla STF. Ok? Vamos lá. Como eu pedi para serem apresentados o percentual de marginais entre os CACs que desviam a finalidade? Que, né? Disse isso. Somos mal falados e estamos desviando a natureza do propósito. Apresente números, estatísticas de quantos dos 700 mil estão desviados do seu propósito. Enquanto esse relatório não chega, eu vou ler alguns. O piloto interceptado com meia tonelada de cocaína estava solto por decisão do STF. A habeas corpus para Nélio Alves de Oliveira foi concedido em novembro de 2008 por Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski manda para casa 14 mil e 700 mil traficantes presas. Por serem mães de filhos até 12 anos, criminosas saem da prisão. E não há nenhuma leitura, né? Há um protecionismo da feminilidade aqui, da maternidade. Mas se essas mulheres estão de fato entranhadas com o crime organizado e se elas são de fato um risco para a minha segurança como cidadão e pagador de impostos. Vamos lá. Lewandowski manda soltar a integrante do PCC. Luiz Fabiano Ribeiro Brito está preso desde novembro de 2015 e, segundo a defesa, ainda não foi julgado. Por lei, prazo para julgamento é de 60 dias. Em decisão unânime, STF libera a marcha da maconha. STF libera a pena alternativa para traficantes. A lei não define o que é traficante e o que é usuário e também não fala a quantidade de droga que a pessoa deve portar para ser enquadrada como traficante. Justiça do Rio anula a ação policial que apreendeu 700 quilos de droga na Operação Chupa Essa Manga e os magistrados do Rio de Janeiro basearam a tese no entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF. STF concede eliminar a chefe de tráfico internacional de droga. Paraguai, o procurado pela Interpol é solto após ordem do STF. Polícia procura 21 criminosos soltos por decisão do ministro do STF, Marco Aurélio. Para promotor, decisão vai legalizar a profissão de traficante. Decisão do STF abre brecha para traficantes de descomissão da OAB do Mato Grosso. Gilma Mendes manda soltar traficante preso com quase 200 quilos de cocaína, de acordo com o magistrado criminoso, tem bons antecedentes e é réu primário. O ministro Marco Aurélio, do STF, determina a soltura do traficante André do Rébio. Senhor ministro, vossa excelência, como os senhores gostam de ser tratados, eu creio que a preocupação dos senhores não deve ser os CAATs, mas onde estão esses traficantes, esses narcotraficantes e esses traficantes internacionais que colocam verdadeiramente a nossa vida em risco, a vida da sociedade digna e trabalhadora em risco. Não deixe nas entrelinhas, senhor ministro, que para o cidadão brasileiro ser respeitado, ele não deve ser CAAT, ele deve ser traficante, porque é isso que atitudes incoerentes como a do senhor estão me levando a concluir. Então, o dono de um clube de tiro, o dono de uma loja de armamento, ele deve desistir desse empreendimento e virar narcotraficante, começar uma facção criminosa. Então, eu, como pastor, empreendedor, empresário, pai, eu não devo ser um CAAT, porque o ministro do STF está colocando essa minha decisão em xeque. Então, para eu ser amparado e protegido pelos guardiões jurídicos do meu país, eu tenho que virar um traficante. Se eu tiver uma arma, eu estou sendo eticamente marginalizado pelo senhor. Se eu for um traficante, a perspectiva vai mudar? É isso que eu tenho que entender? Então, irmãos, não idolatrem tanto os servidores públicos. Esses homens existem para nos servir. É um atraso, é um atraso. O Brasil, infelizmente, tem perseguido pessoas de bem, marginalizado pessoas de bem, e tem trabalhado para dignificar o mal, para dignificar bandidos. Olha o tanto de matéria absurda aqui. André do Rap está há mais de dois anos foragido. E a preocupação do ministro do STF são os CAATs. Nós somos perigosos. André do Rap, narcotraficante, se não me fala a memória, é integrante do PCC. E nós somos os perigosos. Não são os traficantes que são perigosos. Somos nós. Se você for pego com 200 quilos de cocaína, você provavelmente vai receber um habeas corpus de algum magistrado. Agora, se você for um CAAT, senta e chora. Não sei se você tem fé. Ora para Jesus. Se você for católico, reze uma ave maria, porque bem provavelmente vão acabar com a sua vida. Judicialmente falando. Que Deus tenha misericórdia do país e que Deus pese sua mão de poder. graça, amor e misericórdia sobre esses homens que dizem nos guiar. Mas não estão perguntando qual é a nossa opinião. a nossa opinião. E como é a nossa opinião. Vamos lá.